E fala rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o clássico de hoje entre o Porto e o Benfica. Um jogo válido pela taça de Portugal, pelas oitavas de final da taça, né? Que pra mim poderia ter sido um jogo mais pra frente ali, né? Tipo na semifinal, até uma final de uma taça de Portugal. Felizmente eu achei que o confronto veio um pouco cedo, mas tá valendo, né? Clássico é clássico e eu, pelo menos eu adoro clássico. O bom é que eu não torço pra ninguém, então ter um jogaço assim pra mim é maravilhoso, cara. Bom, hoje eu tô com o manto, como de costume aqui no canal, pra quem não sabe. Sempre que tem esses derbies ou clássicos aí em Portugal e o time que ganha, eu trago aqui o vídeo com a camisa em homenagem ao time aqui. Hoje eu tô com o manto do Porto, não tá muito lisinho a camiseta, mas não reparem nisso, tá? Por favor. Lembrando, rapaziada, também que esse vídeo aqui não é uma análise de um pós-jogo nem nada assim. Eu não vou ficar falando estatística do jogo ou analisar os 90 minutos ali a cada minuto. Esse vídeo aqui é pra conversar um pouco sobre o jogo e algum assunto relacionado ao jogo, que envolva o jogo. É como se fosse um bate-papo pós-jogo, assim. Mas pra gente conversar coisa básica, assim, leve, sabe? Bom, esse jogo, cara, esse jogo foi muito bom. Então, para quem? Para os brasileiros. Para os brasileiros, eu vou explicar pra vocês, calma aí. Além de ter um protagonista, um brasileiro protagonista aí no jogo, também teve brasileiros aqui no Brasil muito felizes com esse resultado. Eu acho que vocês já entenderam aí, né? Bom, primeiramente, parabéns ao Porto, cara, que vitória sensacional. Um jogo onde teve seis gols, mas no final acabou 3x0, né? Porque teve três gols no lado. Dois gols impedidos do Benfica e um gol impedido do Porto no final. Fora os outros lances que tiveram aí de perigo de gol, que o Porto teve bola na trave. Pra mim, aqueles lances de inacreditável futebol clube. Também teve chance do Benfica ali, de quadra cabeçada. Eu acho que foi do Otamendi, se eu não me engano. E hoje a gente viu que se o Otamendi tivesse 10cm a mais, ele tinha salvo um gol e ainda tinha feito outro gol. Tô brincando, rapaziada. Mas, cara, pra mim, eu não assisti o jogo ao vivo, tá? Porque eu tava trabalhando. Porém, pra mim, cara, deve ter sido um jogão, assim. Pelo menos vendo os melhores momentos e pra ter rolado seis gols, apesar que três foram anulados, deve ter sido um jogão. E aí, aproveitando, rapaziada, como eu vou estar postando esse vídeo dia 24. Um Feliz Natal pra todo mundo aí. Não sei se esse é o último vídeo do ano, eu espero que não. Mas, caso se seja, né? Feliz Natal pra todo mundo aí. Um bom final de ano. Tomara que ano que vem, cara, tudo se realize pra vocês. E eu espero que esse ano tenha sido maravilhoso pra todo mundo aí que tá assistindo, tá? Eu falei que provavelmente deve ser o último vídeo do canal, mas eu lembrei que deve... Eu acho que semana que vem tem um outro confronto entre o Porto e o Benfica. Agora, pelo Campeonato Nacional, né? Pelo Campeonato Português. Tem mesmo, se eu não me engano. Eu vou tentar trazer outro vídeo, mas não garanto. Bom, já tô dando Natal aqui. E um Feliz Ano Novo também. Qualquer coisa já tá salvo aqui. Olha como que o futebol é engraçado, né? O Porto, dos três grandes ali em Portugal, foi o único que não se classificou na Liga dos Campeões pro Mata Mata. O Benfica e o Sporting foram. E aí chega no campeonato. Chega um confronto entre eles ali, né? Foi a taça de Portugal. Mas o Porto, cara, massacra, né? 3x0 é um placar. Mais um era goleado. Então, aí chega o jogo entre os dois e ele ganha fácil, assim, entre aspas, né? Então, cara, o futebol é uma coisa de louco, né? E o Benfica, cara, tá saindo atrás da temporada de novo igual ano passado. Igual ano passado, velho. Ano passado foi eliminado de tudo. Esse ano ainda não foi eliminado de tudo, mas pelo menos nos clássicos, nos derbies, não tá ganhando nada. Tomou um pipoco do Sporting, agora tomou um pipoco do Porto também. Lembra que no começo do vídeo eu falei que deixou brasileiros felizes também aqui no Brasil? Porque, cara, a rapaziada tá doido. Pelo menos os torcedores do Flamengo pra ter o Jorge Jesus de volta. Ele falou que não ia vir e ia permanecer lá. O auxiliar dele também falou alguma coisa do tipo. Cara, eu acho que agora não vem. Mas se não se classificar na Champions League lá, e como já não tá muito bem ali, pelo menos nos clássicos, no campeonato português também não tá lá, né? Tá com 37 pontos, o Porto tá com 41, por exemplo. Mas eu acho que, dependendo dos resultados aí, dos próximos jogos aí, eu acredito que o Jorge Jesus volte sim. Não agora. Mas dependendo dos resultados, eu acredito que volte sim. Então o Porto acabou ajudando muito quem torce pro Flamengo aqui, porque tá querendo muito ele. E pelo que eu tô vendo, a galera torcedora do Benfica não tá gostando do Jorge Jesus não. Então eu acho que deixaria todo mundo um pouco feliz, né? O Jorge Jesus vindo pro Brasil pro Flamengo, os torcedores amando ele. E a galera do Benfica não tá gostando muito não. E tivemos também o Evan Wilson, cara. O Evan Wilson, que saiu do Fluminense, se eu não me engano. A galera ainda perguntou na época se eu achava ele um bom jogador. Nunca parei pra acompanhar jogos do Fluminense pra ver ele na época. E eu falei, cara, não sei se, né? Mas vamos ver, vamos torcer, né? E eu ainda acho que pra mim o destaque ali, não que eu assisti o jogo 90 minutos, mas pelo menos vendo os lances. E que pra mim, pelo menos na última temporada e no momento, o melhor jogador e o destaque desse time do Porto pra mim é o Luiz Dias. Apesar que teve dois gols o Evan Wilson, foi expulso no primeiro tempo lá no Zacréscimo. O cara fez dois gols e foi expulso. Mas pra mim, cara, o destaque do Porto na temporada é o Luiz Dias, cara. Que jogador sensacional. Pra mim é o melhor jogador hoje que atua no futebol português. Não é o melhor português, mas é o melhor que atua. Depois pra mim vem o Darwin Nunes, que eu acho que joga muito também. Mas pra mim hoje é o Luiz Dias. Eu amo o futebol dele, cara. Esse cara, ele é muito bom, muito habilidoso. Driba, cara. O futebol que eu amo. Eu gosto muito do Neymar. Então, Luiz Dias, pra mim, ele é o futebol que eu amo. Acredito que o Porto não passe com ele dessa temporada. Vai vender, não tem como. Eu acredito que muitos times vão querer ele depois. Porque, cara, pra mim esse cara é sensacional. Joga muito. Além de jogar muito pro Portugal, na seleção também joga muito. Porto, cara, pelo que eu tô vendo nas redes sociais, foi sensacional, velho. Sensacional a vitória. Tavam precisando, né. Foram eliminados da Liga dos Campeões. De cabeça erguida. Pelo que eu percebi, a torcida, claro, não gosta. Fica chateada, mas continua ali com o time. E logo agora já mete um clássico, assim, ganha de 3x0. Cara, anima o astral de todo mundo. Dos jogadores, dos torcedores, da diretoria, de todo mundo. Uma vitória dessa que, cara, vira aquela chavinha, né. O time pode estar pra baixo. Não é que ganha um jogo desse tipo aqui, cara. O time todo vai pra cima. É muito bom. E pro Benfica, ó. Né. Do mesmo jeito que pra quem tá meio assim, ganha um jogo desse... Anima pra caramba. Quem perde o jogo assim, cara, dá uma... Dá uma desanimadinha, velho. E é isso, então, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, foi só um bate-papo pra gente conversar um pouco sobre o jogo. Semana que vem, se eu não me engano, tem mais um clássico entre os dois. Cara, maravilhoso. Podia ter mais jogos assim, né. Eu amo quando tem esses clássicos, esses derbies. Então é isso, então, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado por esse ano. Apesar de que eu fiquei um pouco sumido por causa do trabalho. Mas muito obrigado a todo mundo. Todo mundo que acompanhou, todo mundo que tá assistindo. De coração, muito obrigado mesmo, rapaziada. Isso daqui é um hobby que eu tenho. Não é meu trabalho, nem nada. Mas é um hobby que eu tenho desde os meus 14 anos. Então é algo que eu não quero perder nunca. Apesar de estar um pouco sumido aqui, eu peço desculpas. Mas é algo que eu não quero perder nunca. E muito obrigado a todo mundo que continua aqui. Apesar de ter vídeo... Hoje o canal, cara, é aquele meu público, sabe. A gente é nós aqui unidos. Eu sei quem tá aqui. E a galera sabe quem é eu. Espero que vocês tenham tido um ano maravilhoso. Que ano que vem seja mais maravilhoso ainda, tá. Eu acho que vou tentar trazer mais um vídeo esse ano. Mas qualquer coisa, eu já tô me despedindo. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por tudo. E fui! Beijão! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!